REST IN PEACE, GOT THE G Criminal, motherfucker, vida má, vida louca, giro fly Gira à toa, se não dá, se é cova, baby, bye Vamo embora, ver o mundo tá lá fora, baby, acorda Tão só homem para ti, cachorro E o Deus sempre quis, outro futuro para ti Olha à tua volta, nunca serás feliz aqui Tu não sabes quem criou o gueto, foram nazis Um bando de criminosos, um bando de verdadeiros giz Comeram mamo, comeram até raiz Encheram o banco, com a miséria de um país Eu vou rodar, eu vou rodar daqui E se eu me orientar, eu vou voltar para ti Cota Sérgio, não mandes os putos para o colégio Prisão para putos, nunca foi remédio Há traumas que cegam no escuro, até o túmulo de cemitério Fio de preto, na mão do estado, é um brinquedo Há vezes que ser fechado no gueto, pode ser pior O diabo está no beco, é gueto É altlaw, mas não é o copo que resolve o problema Meu senhor, cria os filhos com amor Eles são homens de valor, droga Diga lá, cuidado com essa mina Meninas de fio dental, vem ao mundo Todos os dias, será que esperam por nós? Quando a coisa complica, será que vá onde fores? Quando fores, mas nega, isso é mina para curtir Ou é mina para casar? Deixa o tempo decidir, deixa o vento superar Deixa o barco andar Deixa o barco andar Eu amo você, gangsta Eu amo você, gangsta Eu amo você, gangsta Mas você tem que ser um homem Você tem que ser um homem, boy Você tem que ser um homem Eu amo você, gangsta Eu amo você, gangsta